Vaso sanguíneo na córnea de quem usa lente de contato é um assunto sério que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. Eu sou Thiago César, prazer em conhecê-los, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte. Eu trabalho na Ampla Oftalmologia, que é uma clínica focada no atendimento do usuário de lente de contato, especializada no ensino de lente de contato e na adaptação de lente de contato. E vou conversar com você que observou algum vaso na córnea, se é usuário de lente de contato. A córnea é essa primeira estrutura do nosso olho, onde as lentes de contato têm íntima relação. As lentes corneanas e as lentes gelatinosas com apoio direto e as lentes esclerais, que não apoiam naquela córnea, mas tem relação direta com aquele ambiente. E a córnea deve ser a vascular. Imagina, precisa passar a luz. Então, ela é um tecido vivo, altamente energético e metabólico, e não pode chegar a sangue. Isso é um problema para o nosso corpo, quando tem vaso sanguíneo ali. Porque aquele vaso sanguíneo, geralmente, ele tem o significado de sofrimento da córnea. Um sinal de desespero para a córnea, seja por uma alteração por lente de contato que esteja tocando, ou por algum outro sofrimento corneano. O corpo, no sentido de tentar melhorar aquela região, ele envia estímulo para crescimento de vaso sanguíneo. Primeiro que esses vasos são anormais. Eles não são vasos que têm toda a estrutura vascular bem planejada. Mas esse não é também o principal problema. Ele gera ali uma cicatriz, que depois não vai sair adequadamente. E se a gente tem uma cicatriz no eixo visual, a gente tem um defeito no nosso campo de visão. Então, vasos sanguíneos nas córneas de quem usa lente de contato, é um sinal de alerta. É um sinal que precisa aumentar o cuidado com aquela lente de contato. É um sinal que precisa vir às nossas clínicas especializadas nas adaptações de lente de contato. Para uma avaliação urgente, para que a gente implemente o tratamento mais adequadamente o quanto antes, e proteja de qualquer dano a superfície ocular. Aqui no nosso canal tem uma série de vídeos falando sobre cuidados de lente de contato. Entra aqui nessa playlist. Provavelmente vai ter alguma informação que vai ajudar você, usuário de lente de contato. E se inscreva aqui também no canal. Deixa seu like no vídeo. Se inscrever porque eu sempre trago aqui novidades de última hora para vocês sobre os cuidados de lente de contato, que tem de mais moderno no mundo das lentes de contato. E vai ser um prazer dividir aqui com vocês, na nossa comunidade, cada vez mais fortes, falando sobre oftalmologia, falando sobre lentes de contato, falando sobre a saúde dos seus olhos. E eu espero ver você em breve no novo vídeo aqui do canal, viu? Até lá! Que seja breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri